Olá! Eita, deixa eu tirar a máscara. Sejam todos bem-vindos a BMS. Daqui é o vosso boi do Juntor MC, aka, Eletricidade Verbal, o filho do golfe, o mulato dos lábios pretos. Whatever. Diga, quem não acredita que eu sou mulato, whatever, minha mãe diz isso todos os dias em 5 horas. Mas é para o assunto não é esse, pessoal. Você, pessoal que está aí em casa, que clicou no seu computador, ou vídeo a partir do YouTube no seu telefone, saiba que este é o momento da BMS. Saiba, não, você já sabe, na verdade, quando eu estou aqui se trata de rompimento. E hoje, hoje, epa, foi uma cena assim muito, muito estranha, porque, apesar que eu devia participar, não apareceu, encontrei alguém na rua, epa, ele conhece, me disse, eu sou gladiador, eu disse, uou, Deus é que te enviou, porque o gladiador que estava para estar hoje não apareceu, então você vai entrar na conta dele. E aí, o Nigga está preparado, Nigga. É uma cena muito, muito, muito estranha, mas vai acontecer aqui. Eu tirei o Nigga da rua, diretamente aqui para a televisão. E hoje, epa, eu ainda não ouvi ele, né, mas a confiança e a solidez que ele disse-me que foi, me deu certezas de garantia. Então, também vou querer ver o Nigga aqui, diretamente do Kazenga, Avedi. Aplausos, pessoal. Aplausos. Avedi. O Nigga é corajoso, Nigga. O Nigga é corajoso. É, Avedi, BMS, estás na casa? Já, estou na casa. Avedi, diretamente do Kazenga, já, do Portume, já. Primeira vez, como já disseste, a batalhar. Nunca fiz, mas nós estamos aqui para fazer algo bom. E sabe o que é que está me admirando a gente? A tua casa, estás muito calmo, Nigga. Isso é tática dos matadores, estás muito calmo. Não tem medo, nem receio, nem timidez, né? Claro, tem sempre aquele medo, aquele, já. Mas, vamos, vamos fazer o que é isso. É, pai, a gente tem também não é fácil dar todos os dias comigo, eu sou bonito, né? Já, nem faz. Mas, produtos, né? Super rompimento. É, Paulo, tu adversário é muito forte, é antigo na liga, e eu conheço ele desde miúdo, também do golfe. No golfe só tem ligas fortes, não tens medo do Nigga? Medo não, mas, se ele vir forte, será bom para ele, porque eu também estou de fora. Aplausos mais uma vez por Aventi. E aí, o Aventi vai enfrentar o Latize. O Latize é o mais insistente e o mais chato que eu conheço na minha vida. Vivia comigo na mesma banda, nem lhe dava confiança, porque o miúdo era de grupo, era mesmo de grupo, gostava dele, já não lhe dava confiança por isso. Mas, graças a Deus, por causa do rompimento, eu resgatei a alma perdida do Nigga, e ele hoje vai estar aqui para romper com o Aventi. e diretamente do golfe, aplausos para o Latize. Aplausos para o Latize. Mas, Nigga Latize, é como? Bem. Está em tempo prodígio, Nigga? É o Diego. É o Diego. É conosco. Isso é muito bom. Te conheci muito pequeno, cresceste muito, sabes, né? Epa, aquela correria, sempre na via, estamos aqui. Ok, ok. Tu adversário. Fecha. Eu pensei que ia batalhar contigo, porque ele está mais para um e que vai controlar o tempo. Epa, pessoal, eu não gosto de falar muito com o vídeo, não ficar muito pesado, porque a intenção é você baixar esse vídeo. Então, quanto mais falo, mais capacidade terá o vídeo. Eu não vou perder muito tempo, eu vou começar, Nigga, com essas regras. Nós temos aqui uma moeda crente que foi famosa. Felizmente, a crise ainda não nos afetou, continua a ser uma moeda de 100. Então, são três minutos, são dois rondes e nada de palavras obscenas. Estão bem, né, Nigga? Estes são os critérios da BMS. Latize. Tendo aqui a moeda. Já está a beber água? Não mesmo. Ok. Essa moeda não mente. Uh, não mente mesmo. A vez de primeiro ronde de estreia na BMS. Controla o tempo, são três minutos. Primeiro ronde, nada de palavras obscenas. Pode baixar a massa. Eu, é assim. A Bíblia diz que no princípio era verbo, mas aqui o princípio é o seu fim. Sou Deus deste mundo onde a Eva nunca vai moldar a maçã porque eu lhe fiz camabuinha. Nigga, nunca te darei a oportunidade de me negar as três vezes. Pedro, logo na primeira vez que eu fizeste arranco a língua e te obrigo a lamber os dedos. Eu disse, indo na terra e multiplicar. Mas por que que você passa a vida por um garoto? Meu cérebro é prematuro, por isso é mais velho da minha idade. Hoje eu vou te arrancar o ânus para nunca mais completar essa idade. Nem com o melhor pano, tu não mona e nem lisas esse chão. Me chama Da Vinci porque hoje eu vou pintar a tua derrota, seu cabrão. Minhas barras são da outra galáxia, por isso me chamam psicopata. Hoje vais conhecer o lado sentimental de um niga que o coração está na pata. Niga, vou te falar coisas que vais preferir perder a memória. Vou deixar a vagina da tua namorada cheia, tipo cartão de memória. Não se mete comigo, eu já te disse, não se mete comigo. Eu bato punheta a imaginar que estou a foder meu amigo. Eu sou tão psicopata que quando olho no espelho fico com raiva do homem que o vejo. Pode me furar os olhos, mas te garanto que a sua morte de longe eu vejo. Niga, minha mãe foi abandonada pelo meu pai e através disto eu me condeno. Porque fui eu quem feitiçou aquele caralho para ser mulherinho. Vou te cortar a cabeça e te obrigar a pôr peruca. Só será melhor que eu no rompimento quando trançares virada na cabeça do ruca. Miúdo. É assim. Sou tão pecador. Meu lugar é no inferno. Meu lugar é no inferno. Meu lugar é no inferno porque cometer pecado eu adoro. Se pecado fosse putaria eu seria como Messi no futebol. Teria sescona de ouro. Vou te deixar cego com o brilho das minhas barras. Constelação. Secustar os teus pensamentos e depois pedir resgate. Operação. Banhar com o teu sangue para aumentar no meu feitiço. Tradição. Arrancar o teu cérebro. Arrancar o teu cérebro. Arrancar o teu cérebro. Arrancar o teu cérebro para depois... Arrancar o teu cérebro e depois pedir resgate. Prisão. Te faltar boa de respeito até o ponto de fugires da liga. Humilhação. Matematicamente te mostrar o gráfico do meu movimento. Tempo. 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 Aplausos. Este foi a VG. O Psicopata. Letizzi. Primeiro round. Três minutos. Nada de palavras obscena. Nesta sala serás meu refém. Eu passo a vida com um ar porque nenhuma cona tem a força que a mão tem. Tais de parabéns por batalhar com um rasta pausado assim. Mas a tua cor aí me fez se perguntar se és burro ou já te conheceram assim. Ou sou insano pausado tipo Rambo. Consideras muito a tua altura por isso meteste esses tênis bem alto. A pessoa que te escreveu tava muito longe de me contradizer. A burrice que você acarreta se fosse doença já poderás morrer. O meu objetivo é te romper então eu vou ser mais coerente. Descobrir que você não é humilde. O teu baixo nível de inteligência é que te torna obediente. Sempre aqui copas a tua mãe chora porque se não fosse um movimento a tua vida não teria direção. A tua presença na liga prova que o rapper salvou mais moleques do que qualquer projeto social. Cabrão não diz mais que és gladiador porque é motivo suficiente pra te abrir um processo. O sangue só não ocorre nas tuas viés porque a justidade impedem este processo. Para escrever barras não tens capacidade porque és carente da criatividade. És muito atrapalhado nem quando te deixas não consegues romper a vontade. Eu te odeio por isso estou a te romper com muito rancor. Vim batalhar comigo prova que você tem mais problema que o baicador disjuntor. Moringa a tua vida tá sem luz porque eu desliguei o quadro e trouxe o disjuntor. Estou nesta batalha é um clássico porque sou um grande gladiador. Questiono a tua presença nesta liga porque você não tem valor. Da próxima vez rompe com uma calculadora pelo menos ela te dará valor. Com duas balas provei que sou vencedor. No primeiro rosto provaste que és um grande amador e que não estás a minha altura. Sinceramente és muito burro. Essa é a tua realidade crua. Já passaste na mão de todos gladiador. Pareces uma mulher nua. Indijuntor, a partir do momento que eu abri a broca esse puto morreu. Vocês já podem chamar a polícia e dizer que o culpado da morte dele fui eu. Sou terrível. Mandei o meu gato e bumbum lá no dedo do meu vizinho lhe matar. Um dia seguinte fui eu. Meu, firmemente eu vou te baguar e não me pede para parar porque é isto que me faz matar sempre que entro na via. A diferença entre eu e o diabo é que ele é aço que é moçardinha. Sou melhor que tu mas entendo que não admites porque tens orgulho. Da forma que tens fininho e forte acredito que este ano é teu porque o meu não tem maculo. Não passas de uma dama por isso eu te mando baixar mais um pouco. Eu sei que cobras 50 mas 8 que vou te parar já não vou precisar do troco. Quando falaste queres me romper até o que há rio. Teu amigo não é vidro nem garrafa mas ao tentar me enfrentar para outro mundo partiu. Mesmo presente és ausente perante a sociedade. Porque não trazes nada de novidade mesmo com a tua novidade. Me enfrentei tipo usar palavras obscenas mendigo traz um péssimo castigo. Não tem como este pipo prestar atenção nas tuas barras porque a tua métrica deixa todos distraídos. Eis um ser desprezível triste é saber que estás perante ao perigo. Eu sou capaz de matar minha irmã só para ver a minha mãe a chorar. Consegue ter noção do que eu posso fazer? Tempo! Oh shit! Esse foi o latísio. Eu pedi o psicopata. Segundo round. Três minutos. É assim. Entro nesse segundo round bem rígido para acabar com a estrutura óssea deste astrolopiteco. Diferente da disciplina na BMS vou fazer história. Daqui a pouco os niga vão me chamar de astrolopiteco. Niga, dizem que me faltar respeito é gastar falta de respeito. Eu sou capaz de arrancar a chucha da tua mãe só para não se bolir de peito. Sem pânico, mas essa batalha tem que ser na floresta. Para você sentir o meu verdadeiro espírito canibal. Eu vou arrancar a tua coluna para todos na BMS ouvirem a minha música promocional. Vou te fatigar, te fatigar. E te dar o que a cívica nunca te deu. Moral. Nigo, eu vou te bater nas calmas tipo penetração. Vou te arrancar unha por unha só para ver a tua reação. É assim. É assim. Não importa o oponente, quando é para matar eu não brinco. Não importa o oponente, quando é para matar eu não brinco. Nigo, eu vou te usar como mão informante. Vai passar a vida na minha orelha. Brinco. Meu feitiço é grande por isso. Meu feitiço é grande por isso. Nascido as semanas antes do meu dia de nascimento. Me chama-se Croque Cuia porque eu vou estragar com manos desse Daniel nascimento. Niga. Niga. Eu sou um ser desprezível. Eu sou um ser desprezível, moço. Eu sou um ser desprezível. Através de ciúme arranquei a vagina da minha namorada, agorando com a cona dela no bolso. Chega, porra! Não se mete comigo! Não se mete comigo! Eu só respeito... Eu tenho um feitiço entre as pernas, falo isso através do meu pau grande. Só respeito a tua mãe porque as putas do meu bairro lhe chamam de mãe grande. Vou deixar as tuas barras falsas e ficarem sem peso. Vou deixar as tuas barras falsas e ficarem sem peso, tipo os documentos do pau grande. Tentei cimentar o buraco quando vieste e não consegui por aquela merda grande. Nigga! Minha namorada é uma chifruta! Minha namorada é uma chifruta porque eu sou amante da bebida. Mata bichueca, nosso cuca, janto no calo. Confesso, bebida é a minha comida. Nigga, eu vou te matar, vou estragar a tua vida, tipo a segunda guerra mundial. Vou te fazer fugir à toa, tipo o Brad Pitt no filme Guerra Mundial. Tua barra só faz barulho, só faz confusão, tipo as orações da Igreja Mundial. Tempo! 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 Aplausos, pessoal! Tempo, pai! Aventi! 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 Insiste em dizer que vais me romper? Além de confundidor, estás gordo. Eu sou capaz de te obrigar a dormir com sono e acordar sem sono. Oh, filho da... Pensas que vais me romper, mas você não é ninguém. Até o Zé perante a ti é mais alguém. Não brinca comigo, meu puto, sou insano. Rompimento requer muita dedicação, por isso é que o meu vem com muita perfeição. Isso não é um clássico, porque só existe um favorito nesta competição. Onde o que sou eu, porque antes existia o primeiro glógeiro e a equação. E como é que África não será o velho negra da humanidade, se tem feio dessa capacidade? Em conversa com os gladiadores, tu eras o assunto em questão e não foi ocasional. É que a tua cara feia está nos causando paralisia mental. Por seres maturão, tens que estar na recluta, porque aqui não é o teu terreno. Mas se lá te negaram, não admiram, porque tu pareces publicidade do inferno. Acordaram um dos melhores da BNC, vocês procuraram pro Gojo. No rompimento, latiza e maltrata, não tem como dar-lhes uma defrense, porque a casa está fechada. Daqui você não basa. Não terei piedade de ti, porque eu sou um lírico assassino. Por seres um péssimo gladiador, em vez das pessoas te dão votão, que dá chapada no mínimo. Romper comigo é muito complicado. Acredito que soube este, porque pensas que já não sentes dor maior desde que foste violado. Violado de ti, nigas que eu rompi, que agora estão em recuperação. Recuperação, põe ele apelante a mim, porque eu estou cansado de violar verbalmente nigas que considero irmão. Irmão, me desculpa, não vai ser desta que vai me romper, talvez na vigésima encarnação. Ser meu, meu maior defeito, mastigo o ferro, faço o balão. Vocês imaginem, enquanto diz, eu me dou sonho, o que eu vou fazer com este cabrão? Que está menos para gladiador e mais para dançarino de underground. Se que eu te romper, está assim com o releta, porque só se vai levar esse pipo à emoção. A emoção você só leva porque és emocionado. Emocionado da forma que és, mesmo que a boca fechada. Todos sabem que tudo que você diz é estupidez. Eu estou a pensar muito distante, essas tuas barras não estão perto de me aniquilar. Até pode ganhar, mas eu é que vou passar, porque nem me vai te matar. Eu comecei a romper muito cedo e você não é ninguém para me romper, meu puto. Ontem eu estava na tua casa, deixei tudo cair, vocês perderam o estatuto. Eu não rompi contigo, hoje só já assisti e eu venci. Você não é ninguém, vou te dar uma bofa e rápido vai sair daqui. Eu começo a improvisar e a batalha fica mais equilibrada e nunca vais conseguir me vencer. Dá-me a volta, vira e o gajo começa a te foder. Tempo! Tempo, tempo, tempo. Aplausos, pessoal, aplausos. Esse foi o Latize. A minha direita, o Latize. E a minha esquerda, o A vem de, né? Psicopata, ele é novo. Pessoal, bom gladiador. Representou, soube representar. E é mesmo um bom gladiador. Eu explico as direções porque as pessoas que votam normalmente fazem confusão. Então, quero que fique bem explícito que este está à minha direita. Não é a tua, tu estará à esquerda. A minha direita é o Latize do golfe. E a minha esquerda é o AVG, o psicopata. Então, pessoal, sabem que para o critério de vencedora, para acharmos o vencedor deste vídeo, desta batalha, é melhor dizer, tudo está sob a tua custódia. Tu que estás a ver aí o vídeo, entra no YouTube, no nosso canal TV Belas. Então, deixe o seu comentário com relação ao voto. Pode fazer aí um comentário, mete o nome do Nigga, sou o Latize, o AVG, deixa o comentário para ver quem ganhou a batalha. E para, daqui é o vosso boy, disjuntor. Vou despedir-me, né, coisa que cuia dura pouco, né. Disjuntor Amicília, da Cidade Verbal, filho do golfe, o mulato do Jabes Preto, BMS, é a Liga, diretamente da TV Belas. A próxima semana estaremos de volta. Uau! Aceitamos que somos TV Belas, feito com amor, para a sua casa.